Você sabe o que é uma empresa consciente? Eu tô aqui no escritório da Tawil Comunicação e a gente vai bater um papo com o Mark, que é o head aqui da agência. Ele é comentarista da Rádio Globo e também top voice do LinkedIn. E vai falar um pouquinho sobre clima organizacional, capitalismo consciente e empresas conscientes. BTC Entrevista começa agora. Mark, falando sobre clima organizacional, a Tawil Comunicação é uma empresa certificada Great Place to Work. O que é uma empresa Great Place to Work? Bom, primeiro uma certificação internacional de mais de 50 países. Essa presença capilarizada do Great Place to Work faz com que a gente tenha uma chancela de credibilidade muito forte. Então a gente é ranqueado além de certificado. Isso faz muita diferença. A gente é reconhecido como uma empresa que tem um ambiente excelente para se trabalhar. E o trabalho de excelência permeia as relações. Então, na minha concepção, como empresário, ainda que não seja uma empresa grande ou de muitos colaboradores, tem que ser uma empresa excelente no tratar. Tem que ter um clima leve, um clima sem toxicidade, o que a gente vê muito por aí. E além de tudo, a gente tem que trabalhar para que o colaborador chegue mais longe. A gente consegue isso e Great Place to Work dá uma chancela. Então eu sou muito grato por poder estar nesse momento. E mais do que isso, é um sonho antigo. E eu consegui fazer isso numa empresa de sete colaboradores. Eu acho que isso tem muito a ver, né, Mark, com a questão da responsabilidade corporativa. Então vocês têm aqui na tua comunicação um braço de causas forte. Tem um projeto na ADUS, Instituto de Reintegração do Refugiado. E também na Associação Desportiva para Deficientes, onde vocês fazem trabalhos pro bono. Qual que é a importância desse tipo de ação pra sociedade e pra empresa em si? Total. Não tem como você ter um negócio hoje, pelo menos essa foi a minha concepção, desde 2011. E eu montei a agência em 2010 sem devolver pra sociedade aquilo que você ganha. E eu não tô falando de dinheiro. A ideia, quando você coloca um jovem aqui, uma pessoa mais madura, pra trabalhar, é fazer ela chegar mais longe. Mas quando você fala chegar mais longe, significa o quê? Significa você empoderar, significa você dar oportunidades e fazer com que a pessoa cresça. Então o trabalho da liderança consciente é formar novos líderes. Sempre. E o trabalho da causa, o trabalho de você poder devolver pra sociedade aquilo que ela te provê, que são pessoas, que são mentes brilhantes. Tem muita gente boa precisando de ajuda. E quando a gente fala ajuda, eu não tô dando dinheiro. Aliás, eu não tenho nem política de desconto de ICMS, esse tipo de coisa. Não é isso. A gente produz comunicação para refugiados ou para o Instituto de Refugiados, para que eles tenham uma comunicação de alto nível. Coisa que a gente faz aqui para banco, para advogado, a gente faz para eles. Para pessoas com deficiência, a gente tem 45 milhões de pessoas com deficiência na sociedade e só preenche 1% da cota de pessoas com deficiência. Elas precisam de visibilidade e a gente faz isso. Além disso, a gente empodera, capacita, um casal de sírios para que eles possam trabalhar no Facebook e vender as comidas através dele. Eu acho muito interessante porque é algo que a gente compartilha. A BTC também tem um braço social onde a gente apoia empresas sociais e já fizemos um trabalho muito interessante de workshops com refugiados também que foi bem interessante. Então parabéns e obrigado. É uma corrente do bem. A gente trabalha para isso. A gente também tem um selo aqui muito importante além de apoiar, a gente vai falar disso, do capitalismo consciente e sermos a agência do capitalismo consciente com muito orgulho que é o Sistema B. E o Sistema B é um movimento de empresas que trabalham para ser as melhores empresas para o mundo e não as melhores empresas só do mundo. Claro que todo mundo aqui, BTC, Will, entre outros, querem ser as melhores empresas do mundo. Mas como é que você faz isso? Botando a mão na massa, trabalhando, atacando os key points. Então você ser uma empresa melhor para o mundo faz uma enorme diferença e a gente trabalha isso diariamente. A gente falou muito de consciência e você até introduziu do capitalismo consciente. Você é diretor de comunicação desse movimento que é o Capitalismo Consciente Brasil. O que é esse movimento e o que é uma empresa consciente de fato? O Instituto Capitalismo Consciente Brasil é o chapter brasileiro do Conscious Capitalism que nasceu pouco mais de 10 anos atrás nos Estados Unidos. Ele foi fundado por Raj C. Sodja, um indiano radicado nos Estados Unidos e John McCain da Ed Whole Foods. e há um entendimento de que o movimento para que as empresas sejam mais conscientes é necessário que você tenha dinheiro para você poder atacar os problemas da sociedade. Enquanto os Estados estão quebrados, o poder público, enquanto as ONGs necessitam muitas vezes de dinheiro, cabe às empresas trabalhar movimentos de consciência. A gente passa mais tempo dentro das empresas do que fora. quando eu digo mais consciência não quer dizer que eu precise rotular porque consciência é quase como uma religião. Você não é mais ou menos religioso, nem mais ou menos consciente, mas é uma escada rolante. Você pode subir ou descer. E quando a gente fala em consciência ou empresas capitalistas, sim, capitalistas mais conscientes são empresas que trabalham a liderança consciente, ou seja, a cabeça da empresa tendo consciência no que ela faz, no que ela entrega, em como ela trata as pessoas, em como ela trata os parceiros, no que ela devolve para o mundo, na questão das causas. Você tem um propósito maior. Qual é a tua missão? Por que você vive? Para que você vive? Para quem você vive? Como é que você entrega? A liderança que trabalha, os stakeholders como um todos, então todos são importantes, desde o segurança na porta do prédio, passando pela moça do café, partindo pelo meio da pirâmide e chegando até o CEO. Existe um trabalho muito forte e um trabalho de cultura. Então os pilares do capitalismo consciente se baseiam nisso. Uma liderança consciente, stakeholders, cultura e o quarto, como eu falei, propósito maior, que vai nisso também. Então é muito importante que a empresa consciente tenha tudo isso dentro de si. E o movimento é um movimento que já está em mais de dez países. Então eu sou muito orgulhoso não só de poder trazer esse novo mindset para a minha própria empresa, mas poder estar nesse momento junto a um movimento tão importante para as empresas do mundo. Existem milhões de empresas no mundo. Se a gente tivesse 1% de empresas conscientes seria muito bom. As grandes empresas no Brasil felizmente têm aderido e aqui não é diferente. E eu acho, só complementando... Grandes, pequenas e médias. Exatamente. Falando disso, muita gente espera a empresa ter um tamanho grande para poder abrir um braço de causas ou algo assim. Não há essa necessidade. Você pode partir de uma empresa pequena e aos poucos crescer esse braço de causas. Foi o que a gente fez aqui. Ninguém necessariamente precisa ter uma empresa grande. Aliás, o meu sonho, eu tenho sete colaboradores, era ter uma empresa de 15 a 20. Eu não quero ter uma empresa de 50. Eu não preciso ser grande. Eu preciso ser bom. E aí quando eu falo bom, é não só bom na minha entrega, mas bom especialmente na diferença que eu faço para o mundo. E quando a gente fala de BTC, e a gente está falando aqui para desde estudantes até pessoas em transição de carreira, até novos empreendedores ou intraempreendedores, você não está oferecendo um serviço. Eu não estou vendendo curso aqui, nem minha agência. Aliás, se quiser me contratar, eu te agradeço. Mas não é isso. Você está vendendo conteúdos, está vendendo melhora de vida. Eu acho que é esse o trabalho. É você trabalhar para melhorar. E é esse o propósito. Então, que diferença você quer fazer no mundo? Eu trabalho com uma missão enquanto jornalista, mas também enquanto comunicação, que é trazer leveza, que é botar visibilidade ou holofote em públicos invisíveis. É isso que a gente faz quando a gente trabalha as causas. Então, o meu propósito é esse. Se a gente falar de uma pessoa que está dentro da empresa, como que ela individualmente pode fazer a diferença para o clima organizacional e trazer essa consciência? Excelente pergunta. Primeiro desígnio de uma pessoa consciente é se abrir para a consciência. A gente ainda tem muito preconceito quando a gente ouve falar de consciência, quando a gente ouve falar de propósito, que é uma palavra já batida, né? Mas o propósito, a consciência, enfim, tudo aquilo que você adquire da pele para dentro, não estou falando de religião. Então, quando você começa esse movimento, ele tem que vir daqui, ele sai daqui e depois ele abarca todo mundo. O que acontece muitas vezes hoje nas empresas é que elas querem te vender o propósito delas e você tem que trazer para dentro. E não é assim. Por isso que você vê muitos jovens que têm um ou dois colaboradores na empresa, mas que ela nasce do propósito, então essa caneca vai mudar o mundo. Essa caneca, ela vai fazer com que crianças na África bebam água porque ela vai vir com água até aqui. E depois ele cria startup e depois ele cria a empresa em si. Nasce do propósito. Isso vai ser cada vez mais forte nas novas gerações. Tem sido um pouco mais na Y, mas é muito forte na Z. Então, o propósito primeiro, depois você cria o business. Bom, Mark, muito obrigado. Eu que agradeço. Segue nossos canais, se inscreve no YouTube aqui no nosso canal e também no Instagram, arroba instabtcompany. A gente se vê na próxima. Um abraço. Valeu.